E aí galera, beleza? Como vocês sabem, não sei se todos sabem né, mas teve Aracachi, a emissora de televisão do Ceará, passou o primeiro episódio do anime Jojo no Kimio Nabokin, Phantom Blood, com o Jojo's Bizarre Adventure, Phantom Blood. E eu vou comentar sobre isso e vou jogar o Phantom Blood do PS2. Em 1987, Hirohiko Araki publicava a primeira edição de Phantom Blood, um mangá que continha 5 volumes. E depois disso virou uma franquia, contendo os lançamentos Battle Tendence, Stardust Crusaders, Diamonds Unbreakable e... Vento Aurion né, ou então, Ogun no Case. E depois viram as partes Tony Ocean, Steel Ball Run e a Jojo Leon que está sendo feita até hoje. Cada temporada do anime ou do mangá tem os protagonistas que começam com o sobrenome Jo, e o sobrenome Jo não precisa terminar ou começar, tendo no nome já vai. E, por exemplo, nem todos tem na escrita ou só no Kanji mesmo, o som da pronúncia japonesa. Exemplo, o Diorno Giovanna e o Higashikata Josuke, né, o Josuke Higashikata. Bom, mas, falando do anime que é o foco do vídeo aqui, né, o Phantom Blood, que foi o primeiro, onde começou tudo. Conta a história em que o George Joestar e as mulheres estavam andando lá na charrete ré. Aí eles capotam lá, no barranco. E o Dario Brando, o Paiso de Brando, que é o vilão principal da parte 1 e 3, vão lá e começam a roubar, né, o George Joestar. Na verdade, não rouba, é só o Dario. E, como ele roubando lá, o George acorda e pensa que ele tá salvando, na verdade, mas quando ele tá roubando o George mesmo. Aí o George Joestar tem uma dívida com o Dario Brando, que quando ele morresse, o Dario Brando, o filho dele, ia lá pra mansão de Joestar. E aí que a história começa. Dio e Jonathan estão brigando na mansão até que Jonathan dá um soco em Angle, que espirra sangue na máscara de pedra. Que até os dois pensavam que era um instrumento de tortura, mas não é. E o Dario, estudando sobre a máscara de pedra, descobre que ela é um instrumento. Do que quem usa ela pode virar um vampiro, usando essa máscara. O Dario usa ela, vira um vampiro e ganha poderes. Como de criar zumbis, gelo e etc. Muito mais. Então, o Jonathan conhece o Will Antonio Zeppelin. O Zeppelin, o nome dele é referência à banda Led Zeppelin. E nesse anime você vai achar referências bastante fun. O Dio, por exemplo, ele é referência do Ron Jameson. Considerado o rei do metal. Mas... O Jonathan treina o Ramon como Zeppelin. O Zeppelin, que vai se... Da parte 1 até a parte 2. O Ramon da parte 3 pra frente. Vocês vão ver só stand, tá? Ramon é distinguido na parte 2. Depois da parte 2, não se vê mais nada de Ramon. Só na parte 3, de vez em quando. Que Deus é fioza. Mas tá, que que é o tal do Ramon? O Ramon ele é a energia do Sol. Que o Jonathan treina com o Zeppelin. Já que o Dio é o Vampiro. O Vampiro não pode com Sol, certo? E o Ramon é a energia do que? Exatamente. Do Sol. Dio e Jonathan estão brigando na mansão. Até que... Jonathan dá um soco em Dio. Que espirra sangue na máscara de pedra. Que até os dois pensavam que era um instrumento de tortura. Mas não é. Dio, precisando subir a máscara de pedra. Descobre que é um instrumento. Que quem usa ela pode... Virar um... Vampiro. Usando essa máscara. O Dio usa ela. Vira um vampiro. Ganha poderes. Como de criar zumbis. Gelo. E etc. Muito mais. Então, o Jonathan conhece o Will Antonio Zeppelin. O Zeppelin, o nome dele é referência a Bandele de Zeppelin. E... Nesse anime você vai achar referências bastante fãs. O Dio, por exemplo. Ele é referência do Ron Jameson. Considerado o rei do metal. Mas... É... É... O Jonathan treina o Ramon como... Zeppelin. Que vai se... Da parte 1 até a parte 2. O Ramon da parte 3 pra frente. Vocês vão ver só estande, tá? Ramon é extinguido na parte 2. Depois da parte 2 não se... É... Velho galera. Temos aqui no jogo do Phantom Blood. É. Tô t contando a história há 12 anos atrás. É. Não. Antes, né. Foi noường desco節. Eu. As notificações. O Dio na verdade, o Dio vai lá e pergunta se ele quer o remédio, ele diz que não, porque mesmo é pinga, Dario Brando, o bebê até morrer, mano. Na verdade, quem matou o Dario Brando, se não me engano, foi o próprio Dio, envenenando ele, porque o Dario Brando também não presta, a única da família do Brando que prestava era a mãe do Dio. Mas eu acho que o Dio nem chegou a conhecer ela, mas eu acho que sim, porque parece que o Dario Brando bati na mãe do Dio e tal, mas... Aí ele contando lá do acidente da charrete que teve, que ele tava roubando o George Joestar, e ele pensou que tava ajudando. Aí ele fez uma dívida com ele, que deixou quando ele morresse, o Dio ir lá pra mansão de Joestar. Tá. Aí tá, né, aí já passaram 12 anos, aí vemos o Dio, se eu não me engano, tô com aquele mesmo design do filme do Phantom Blood de 2006 ou 2005, se eu não me engano. Tá, aí vemos a Irina Pendleton, a namorada do Jonathan. E aí que é a primeira luta do anime, que é o Jonathan Joestar contra esses caras aí que estão se toniando com ele, mexendo com ele e tal. Como o Jonathan é o Jojo mais puro, inocente e comportado, o melhor cavaleiro que ele vai fazer, vai lá dar uma surra nos caras. No jogo, né, porque no anime ele apanha pros caras, mas... Mas no jogo ele bate. A câmera já não é muito boa, como vocês podem ver, aí junta o lag do PC. E aí... Tá. É o mesmo sistema do Ogunocade de PS2. Você bate no quadrado, nos outros botões lá tipo triângulo, bolinha você desvia com o rolamento. A única coisa que não tá igual no... É... É o sistema de stand, porque o stand só foi pra esse na parte 3, né, e o Ogunocade da parte 5. O Ogunocade, mano, ele foi o... Primeiro e... Melhor de hoje de PS2 que saiu. Esse Phantom Blood aqui, ele é... Bom, mas não é tanto assim, ele é considerado um dos piores que tem, por causa da... Desabilidade travada, Câmera e tal. E eu vou falar sobre o filme, que saiu em 2006, né. O filme, que aconteceu o filme. Ele foi exibido em poucos cinemas. O próprio... Araki, criador do... Mangá e do anime. Não gostou... Do filme. O próprio não gostou do filme, achou que ficou muito ruim. O personagem preferido dele, é um dos preferidos. O Robert e o Speedwagon. Ele apareceu só uma vez, e como vilão ainda. Porque o Speedwagon é um dos caras que mais ajuda. E no começo ele era vilão. Isso tá certo. Mas tipo, ele só apareceu na luta... Da rua Ogre. Ogre Street, né galera. Aí... Depois disso ele nunca mais apareceu. E parece que tem uma cena lá, que o Dio tá lendo ao Corão, alguma coisa lá islâmica. Que... O povo da Arábia achou bem ruim isso aí. E... Baneiram o filme. Aí depois disso, 5 anos depois, ou 7. Ele recuperou os negócios lá e pode... E... Começou a fazer o anime. A série existe desde 1987, os mangás. Só que... Só foi ser feito o anime... Em 2012. Mas antes eu tive adaptações em filmes... Ou... Ovas, né. Tipo... A parte do Jotter. O Stardust Crusaders. Melhor parte. E eu já aposto que... O... O... Crânio vai chegar aqui dizendo... Ai, mas a melhor parte é a parte 4. Aposto que ele vai chegar aqui dizendo isso. Ó. Tamo mandando bem. Se você pegar esse triângulo ali, ele usa... O Teco, ou a investida. Investida parece aqueles... Golpes do Pokémon lá. É porque tem um golpe no Pokémon que chama investida. Jonathan Jostar. Eu escolho você. Use investida. É... Piada bosta que eu tenho que fazer. Bom, voltando aqui. É... Eu ia ver se o... Gravador... Tinha... Funcionado. Se não tinha dado... Erro na hora de salvar o bug de som. Porque no Sony Vegas tava dando bug de som. Essa parte. Se tiver dando bug de som... Eu vou ter que narra por cima. Vai demorar bastante. Vai. Vai ficar pelo menos... O vídeo vai ficar bem feito. Os caras vão bloquear. Mas no terceiro soco... Tipo... Ah não. Esse aí foi direto já. Mas tipo... Quando você tava dando socos. E eles bloqueiam no terceiro. Nossa. O mais engraçado disso. Essa aqui. Essa luta aí. Os caras tão com tudo... Tão... Tudo com 12 anos mano. Eles desse tamanho. Com 12 anos. Aí nós pra frente. Depois de um certo período. A série avança 7 anos. Tudo com mudançado. Quando você encontra mais de novo. Ou seja. Pensando mais. Seguindo por Testament. Escanismosos e caja. E aí saia da maisita. Será que é bom? Basta um pra derrotar esse cara Pra acabar de vez com a luta Esse que já foi derrotado, agora só falta o de boina Ah, o outro também tava de boina, então Deixa eu ver como que eu posso definir Só falta o de calça laranja, beleza? Calça laranja Só falta o de calça laranja Acho que mais alguns a gente derrota ele Ah, mais alguns ele já vai pro chão Se eu não for primeiro, né? Claro Nossa, ainda bem que eu já tinha caído Senão eu ia levar um golpe aqui Um famoso XXX Handle Se o letra de cobrinha eu ver até esse pedaço Ele vai entender a referência E eu peço pra vocês Vocês visitam o site pra receber o canal O Arco do Manimes Em breve a gente vai postar Os episódios de hoje lá Tipo, alguns tavam dando erro lá no site E a gente lá vai postar Os episódios Tipo, fala a gente Por quê? Por quê? Por quê? Não, os caras Falar a gente Só porque é parceiro do canal Mas É porque eu também sou administrador de lá Eu já postei uns animes lá Só que Que foram removidos Porque o servidor Na verdade não o servidor O site O Paulozinhos Lá bugaram E a gente trocou Mas Então é isso Se gostaram Se inscrevam no canal Deixa o seu like Indica Indica o seu amigo Ok E Falou S De outro melhor De outro